Música 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 Você ainda não tem que viver Eu quero que vocês estejam Eu quero que vocês estejam Eu quero que vocês estejam As pessoas estão me deixando E as pessoas estão me deixando O tempo que as pessoas falam E as pessoas falam O que você está falando O que é isso? Eu não me chego, mas você quer ir mais a mal Eu não me chego, não me chego, não me chego Eu não me chego, não me chego Amém. 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 Amém.